Ó, vamos voltar com o doutor Tedeschi, agora vai dar pra gente ouvir aí o doutor e a reclamação dos moradores aqui de um bairro de São José do Rio Preto, Residencial Rio Preto, moradores estão questionando aí a questão do trânsito nesta rotatória. O que que tá acontecendo aí, doutor? Fala pra eu te ouvir. Oi, Sandro, agora acho que com áudio tá legal, né? Certinho. O que tá acontecendo aqui, Sandro, é o seguinte, nós fizemos uma matéria no ano passado, porque a população reclamou de inúmeros acidentes e acidentes graves de trânsito, até com vítimas, naquela rotatória que a imagem, não sei se dá pra ver, logo ali à frente. Aí depois da reportagem, Sandro, a prefeitura atendeu parte da reclamação dos moradores, instalando os radares, tanto de um lado da rotatória do anel viário, quanto do outro. Eu vou pedir pra filmar ali um radar, inclusive, de 40 km por hora. Esse radar, por enquanto, ele está apenas educativo, não está efetuando multas. Mas o que acontece é o seguinte, em que pese o empenho da prefeitura municipal de instalar dois radares, o local que foi instalado tá um pouco distante, tá 100 metros antes de onde ocorrem os acidentes, que é exatamente daquele palio lá da rotatória. Você tá entendendo, Sandro, a situação? Aí eu tô com um morador aqui, que é um comerciante, o Arthur, Arthur? Arthur Afonso. O Arthur Afonso, ele tem presenciado os acidentes. Arthur, a prefeitura instalou os radares, 40 km por hora, mas por que que os acidentes continuam? Ah, eu acredito que é muito pelo fato de onde foi o local onde foi instalado esse radar. Porque a rotatória tá logo à frente, né? Muito mais à frente. Pra ser um pouquinho mais efetivo, acredito que uns 50 metros mais pra frente, pra trazer uma segurança aí pros pessoal que passa na via. Arthur, do outro lado, na outra mão, existe uma lombada ali, próximo à farmácia, dá pra ver uma lombada antes dessa esquina de duas avenidas. Aquela lombada tem evitado acidentes? Bastante. Ali do outro lado a gente vê que tem mais frenagens, é um pouco mais tranquilo. Mas os acidentes acontecem em suma mais aqui nesse lado de cima, onde não tem essa lombada. Acho que os dois dispositivos seriam perfeitos aí pra solução desse fato. Eu vou conversar agora, Sandro, com um outro comerciante aqui, vou pedir pra vir pra cá, que é o Vanderlei Lino. O Vanderlei foi uma das pessoas que fez a reclamação quando foi matéria no ano passado. Vanderlei, a prefeitura instalou os radares conforme vocês pediram, mas você acha que ainda falta uma lombada? Como é que é? Falta lombada, sim. Inclusive aqui em frente à escola, quando é dia 15, agora que vem, começam as aulas, vai ser um problema pras mulheres atravessarem carrinho com criança. É um problema certo, tem que atravessar dormido aqui correndo. Ô Vanderlei, e teve algum acidente aí que até parece que uma pessoa amputou a perna, é isso? Teve sim, dia 24 de dezembro, às 10 e pouco da manhã, com o senhor de 62 anos, depois teve mais dois acidentes, que já teve quase 200 acidentes, fora os que já tiveram de madrugada que ninguém vê. Então a coisa tá ficando difícil. Tá certo. Ô Sandro, essa reclamação dos moradores aqui, apesar dos esforços da prefeitura, ainda falta uma lombada, para reduzir a velocidade bem no pare lá da rotatória, que é onde ocorrem os acidentes. Entendi, ó, fica o pedido aqui para a prefeitura, né, o setor de trânsito aí, pessoal que é responsável, né, sempre quando vai ter aí a colocação de uma lombada, lombofaixa, de um radar, existe um estudo e a viabilização. É lógico que a gente vai mandar esse pedido, né, doutor, para a prefeitura, para atender aí a reclamação dos moradores, é válida, né, é importante para evitar os acidentes, para evitar atropelamentos. Agora, a gente quer contar com a ajuda dos motoristas aí. Atenção você, que passa aí pela via, né, por essa rotatória, no residencial Rio Preto, gente, vamos respeitar a sinalização. Olha o caminhão ali, olha o caminhão. Gente, vamos andar dentro do limite de velocidade, vamos respeitar a sinalização, vamos respeitar o sinal de pare, né, porque senão não dá, você pode colocar lombada, pode colocar tudo lá e o pessoal vai desrespeitar aí, gerando acidentes. O pessoal parece que sai com pressa de casa, né, então vamos respeitar a sinalização, mas a gente vai mandar esse pedido para a prefeitura aí, para ver se é atendido para solucionar o problema aí, evitar esses acidentes. Muito obrigado, doutor! Ó, e você de casa aí, se quiser a presença do Repórter do Povo, mostrando o problema aí, né, questionando as autoridades, né, os prestadores de serviços, né, mande aí para a gente, 17981278656.